Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui de novo com meu primo Oi! E ele já apareceu aqui no canal e hoje a gente veio fazer um vídeo, dia 25, hoje é Natal Então Feliz Natal pra todo mundo, um beijo, amo vocês e um Feliz Natal E é um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, que é de presentes de Natal A gente, eu trouxe meu primo pra ele, como ele é menino, ele vai mostrar os presentes dele, que são de menino Né, tem jogos também e pros meninos que assistem meu canal também verem e eu trouxe os meus Então espero que vocês gostem, vamos lá Bom gente, a gente vai mostrar meio que os dois juntos Vamos começar? Eu vou começar dizendo o que eu ganhei da minha mãe Da minha mãe eu ganhei essa camiseta da Brava, na verdade é da Santa Costa E tem várias praias, vocês sempre me perguntam porque que tá escrito tipo Brava nas minhas blusas, amores É porque é dessa marca que tem, Brava é uma praia da minha cidade E ó, ela é cinza e a minha é meio que um vestidinho, ela é mais compridinha E a minha é essa e a minha mãe deu, mostra tudo É, que tá escrito Amores É, minha mãe deu uma pro Luca também Azul Escrita Amores que é uma outra praia Aqui da minha mãe, né, como é hoje minha mãe, ela me deu mais duas coisinhas Na verdade, ela me deu esse boné também Que eu amei muito Da Santa Costa, da mesma marca, ó, ele tem uma sereinha E aquele é todo furadinho porque eu me queimo muito fácil, vocês podem perceber que eu tô queimada Ela me deu isso E esses dias ela me deu essa capinha pro meu telefone Da Apple E então, meio que ela não me deu no dia do Natal Mas foi um presente que ela me deu recentemente, então eu quis mostrar pra vocês também Quer mostrar o que tu ganhou da tua mãe? Tá Eu ganhei uma pista de Beyblade O Luca tem, tem oito anos E então os brinquedos dele são brinquedos mesmo, que ele gosta É Ele ganhou essa pista de Beyblade, que ele gosta muito de Beyblade da mãe dele E ganhou também o Beyblade Qual que é esse? É um Beyblade de ouro lá Ó, é um Beyblade de ouro que prende aqui na bermuda Se consegue prender aqui e ficar andando assim É, ó, ele é... É de ouro que fala? Ele não é de ouro literalmente, mas é um modelo Ó Vou dar uma vez ele pra mostrar Daí fica girando dentro da pista E se faz competição e tal Eu vou mostrar o que eu ganhei da mãe do Luca, que no caso ela é minha tia Eu ganhei umas coisas que eu amei muito Eu ganhei esse biquíni super lindo da Zara Da mãe do Luca, minha tia Na verdade eu ganhei da mãe do Luca, do Luca, do meu primo e do meu tio, né? Ó Essa é a parte de baixo, essa é a estampa dele E eu tô precisando de biquíni, sério Ó, e ele é tipo um topzinho em cima Ele não é um biquíni triangular Quem me deu, da Imaginarium, essa toalha que eu vou abrir aqui com vocês Muito linda, que eu tava querendo faz tempo, ó De sereia E é tipo um kit de praia, né? Ó Olha como ela é Eu acabei de abrir com vocês Ela é bem bonita Bom, eu ganhei... É isso que eu ganhei da Titi, né? Da família do meu primo Então muito obrigada Obrigada a mãe também, que agradecer Tua mãe? Não Agora vamos mostrar o que a gente ganhou do Dindo e da Dindo? Da Dindo e da Dindo? Eu vou mostrar o que eu ganhei dos meus Dindo Da minha prima Esse presente aqui Ele é de dia das crianças que eu ganhei deles Porque eles ainda não tiveram... Não tinham me entregado Eles não tinham me dado presente ainda Então eles já aproveitaram pra me dar agora Olha que linda É uma necessaire de unicórnio É bem grandona Atrás é bem bonita E ó, ela é bem espaçosa Mas dá pra guardar make, desculpa de dente Quando for na casa das minhas amigas E é bem bom Eu vou terminar de mostrar o meu jeito E mostrar tudo Sim, eu tô terminando aqui Agora é o presente de Natal mesmo Eu ganhei isso aqui Que é uma garrafinha Minha mãe disse o nome, mas eu esqueci, ó É bem bonitinha Na verdade, assim, ó Tem uma lógica isso aqui É uma garrafinha Tem um unicórnio Porque eles sabem que eu amo Tá escrito Mais magia pra levar o dia É E dá pra usar de garrafinha Ou, como provavelmente eu vou usar Eu vou Isso aqui vem em um copinho É Que é um copinho Que bota em cima E daí, tipo, ah Eu acordo de noite com sono Eu viro Aqui no copinho Eu tinha um desse de vidro Só que quebrou Esse de plástico é melhor E a última coisa Que eu ganhei deles Que eu também amei muito É essa blusa De uma marca lá De Blumenau Ó É bem bonita É de unicórnio Porque todo mundo sabe, né Minha família Que é um unicórnio E ela é um camisetão É bom pra ir na praia Pra ficar em casa Pra sair Tipo, usar de vestidinho Dá pra usar E veio com vários Pets juntos O dono da marca Deu Junto com o presente, ó Tem esse Pets, pra quem não sabe É de colar na blusa Na roupa, né Ó, tem vários Agora pode mostrar o teu Obrigada Família da minha prima Meu dinho e minha dinho E eu Eu ganhei uma camiseta do Brasil Que ele É Tu adora futebol, né Eu gosto Ele gosta bastante de futebol É E então ele ganhou Essa camiseta do Brasil Bem tops Agora Eu vou mostrar O que eu ganhei Da Vamos mostrar o que a gente ganhou Da avó e do avô Ah, esse daí foi Esse que eu ganhei E ganhei mais presente Tá, a gente vai mostrar O que a gente ganhou Dos nossos avós Ó Eu, na verdade Não tenho muito Pra mostrar pra vocês Eu ganhei dinheiro Então tá nesse envelope Dinheiro Nem vou mostrar pra vocês Porque vocês conhecem Dinheiro E o Luca Como ele é menor Na verdade Ele ganhou dinheiro Pra ele comprar alguma coisa Na verdade Eu vou economizar meu dinheiro E o Luca foi comprar Uns brinquedos Que ele queria Com esse dinheiro Eu ganhei um Um jogo Que é um Cara-cara, né Só que daí Você pode colocar Meio que tipo Foto da família É, é um cara Tem que eu explicar? Pode É um cara-cara personalizado Então assim, ó, gente Vem aqui os negocinhos Não vem com as caras Dos personagens Você imprime foto De pessoas Da sua família Seus amigos E daí você faz Com as fotos Das pessoas Que você conhece Um dos meus avós Também Dois Blade Blades Eles são Da nova geração, é? É, da nova geração Ó, bem legais E o Luca gosta Muito de Blade Blades Agora eu vou mostrar O que eu ganhei Da minha tia Por parte de pai Então o Luca Não ganhou nada dela Porque eles nem Estavam no mesmo lugar Da Imaginário Eu ganhei Essa almofada Muito linda, gente Olha aqui Ela é da coleção Da sereia E quando você passa a mão Ó, muda o lado E são várias escamas Assim, o Luca Amou, ficou apaixonado E aqui atrás Tem um bolsinho Pra guardar pijama Ou o que você tiver A vontade E da minha É, tia Eu ganhei também Da quem disse Berenice Um batonzinho nude Bem lindo Que eu adoro essa cor Então muito obrigada Tia e prima Obrigada Súria E de Indadé O que você tem que mostrar? Mostra o que você ganhou Do Gato Eu ganhei um globo Do irmão dele, né? É Que ele queria Porque ele tá aprendendo É Tá Eu também Ah, a gente esqueceu De mostrar, Luca O que a gente ganhou Outra coisa Que a gente ganhou da avó A gente ganhou da nossa avó Também, na verdade Todo mundo que veio No Natal aqui em casa Ganhou Que é um pacotinho De cookies Tem vários tipos de cookies Tem cookies Que a minha prima fez Que a minha avó fez E veio uma mandala Pra quem não sabe Mandala, né? Filtro dos sonhos É um negocinho Que traz boas vibrações É Só que a gente já tirou Do pacotinho Sim Mas a gente quis mostrar também Eu vou mostrar Agora Vamos mostrar O que a gente ganhou Dos nossos outros avós Tu ganhou, Ju? Eu ganhei Eu ganhei Do meu avô Por parte de pai Dinheiro também Porque eu economizo, gente Então eu ganhei dinheiro Também não vou mostrar Não é necessário E você Ele ganhou Eu ganhei um jogo Que é Praticamente É um professor Que ele vai fazer Umas perguntas E você tem que responder Por um tempo Senão ele tira sal E assim Vou explicar um pouquinho Pra vocês Ontem a gente jogou Essa cabeça De professor Deve ser ligado Aqui atrás E vem esses zeros De EVA Então pode jogar Em várias pessoas Você liga E ele vai fazer Uma pergunta Por exemplo Algo assustador É Algo assustador Daí você tem que falar Tipo Ah Fantasma Daí você clica E se a resposta estiver certa Ele vai pra próxima pergunta Pra próxima pessoa E se você errar Você ganha um zero A pessoa com mais zeros Perde o jogo Tá O que mais Você já mostrou tudo? Eu acho que sim Já gostei Já né Eu não Ainda não mostrei tudo Eu ganhei da minha tia Da minha tia avó Um beijo Tia Nilce E do cara O cara é o apelido dele O marido dela Meu tio avô Esse brinquinho Super lindo Da prata fina Ó É uma argolinha Acho que é de prata Né gente Ó É isso né Ó Que linda É uma argolinha E deixa eu fechar Aqui E também Ganhei alguns bombons A minha prima me deu ontem Porque tava no presente dela E veio vários Então ela me deu também Agora eu acho que eu acabei Bom gente Eu vou mostrar o que eu ganhei do meu pai O Lucas já mostrou o que ele ganhou dos pais deles E eu já ganhei Ó Na verdade esse é do meu pai e da minha mãe A minha mãe me deu essas outras coisinhas também Mas esse é o outro presente O principal É E ó É esse Vans Eu queria muito um tênis novo Um Vans especificamente Ó E meu pai escolheu a cor E eu amei Eu achei que ia escolher muito bem Ó É esse Vans aqui Eu não sei Eu acho que é atwood o modelo Eu vi esses dias no site Eu não tenho certeza Tá bom? Então eu posso tá falando besteira Ele é vermelho assim E Ah e é muito lindo O O cadarço também é vermelho Eu amei muito Então obrigado a pai e mãe Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Se vocês quiserem mais meu primo Ele vai tá aqui nas férias Eu gravo mais com ele Me sigam em todas as redes sociais É tudo uma lua ótima E Em breve vem muitas novidades Vídeo de pré-material Tudo mais E eu quero dizer Que O importante do Natal Se você não ganhou tantos presentes Se você não ganhou presente Ou se talvez não fosse Aquilo que você queria O importante do Natal Não é só ganhar presente O importante do Natal É Você tá com quem você gosta Você tá com sua família É Jesus Então Aproveite o seu Natal Um beijão Tchau Amo vocês Tchau 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 Tchau